Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo para o nosso canal, né? Hoje eu vou fazer um empadão de frango e vou compartilhar com vocês a receita. Ah, eu vou fazer de massa folhada, não vou fazer daquela massa caseira, né? Mas também fica uma delícia e tem vídeo aqui no canal daquela massa caseira. Aí eu vou fazer de massa folhada e o recheio de frango. Aí eu já até coloquei meu peito de frango ali para cozinhar, né? Estou escutando barulho aí, é da panela de pressão lá cozinhando. E eu vou compartilhar com vocês hoje aqui esse vidinho rapidinho que a gente faz, né? Simplesinho. Aí vamos, bora lá para os ingredientes, né? Ah, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa um like aí para mim, é bom para fortalecer o canal. Bora lá para a receita. Bom, vamos começar a fazer o nosso recheio, né? Para o nosso empadão. Aqui eu já tenho um pouco de óleo. Vou adicionar a cebola aí para ela dar uma douradinha. E o óleo está bem diente. Vou tentar aqui, começar ela dar uma murchadinha aqui, né? Aqui eu tenho meia cebola, porque eu vou fazer é pequena, né? Pouquinho. Aí se você vai fazer mais, se você interessar em fazer, é só aumentar a receita. Aqui eu tenho um pouco de pasta de alho. Essa pasta de alho aqui é só o alho mesmo, não tem sal. E aí, né? Depois a gente tem que estar adicionando sal. Aumentar meu fogo aqui, então. Dá uma douradinha aqui. Vou adicionar um pouco de páprica. Só para dar cor. Aliás, não é páprica não. Isso aqui é colorau. Coloquei a suda vazinha. Agora eu vou adicionar o frango. Meu frango já foi cozido. Panela de pressão, né? E desviado. É igual eu falei, é que eu estou usando um peito. Esse aqui é só um pedaço, Dunco. Uma metade, Dunco. Porque, igual eu falei, eu vou fazer pequena. Ai, minha cachorrinha está lá no portão fazendo barraco, né? Vamos adicionar o sal. Vamos adicionar isso. Eu vou adicionar isso um pouquinho aqui, né? Aí, depois a gente está porvando, né? Para ver, experimenta, para ver se está bom de sal. Aqui, agora, eu vou colocar um pouquinho de tempero, né? Eu já coloquei o sal, ficou bom. Aqui, eu tenho pimenta do reino, calabresa, né? Pimenta calabresa. Ela vem com... é páprica, com calabresa, quer dizer? O pimenta calabresa é azeite, tudo assim. Então, vamos afogar de novo. Aqui, eu tenho cheiro verde, pimentão e azeitona. É isso. Vamos colocar também. Aí, vocês colocam o tempero que vocês mais gostaram. Tem gente que coloca tomate, né? Pica o tomate, tira a pele, pica ele, coloca... Eu não coloco tomate porque eu não gosto de tomate com vidro. Agora, eu vou adicionar um pouco de milho aqui também. Aí, vocês viram o tanto que rende? Quando a gente vai colocando, né? Os temperinhos, os trem que a gente gosta, vai rendendo. Dá uma tantada de mexer. Agora, eu vou colocar um pouquinho de creme de leite. Mas, você pode colocar requeijão. Eu gosto de colocar requeijão. Mas, como hoje eu não tenho, inventei em fazer aqui. Eu vou usar creme de leite mesmo. Mas, também fica bom. E aí, a gente vai colocando. Assim. Você vai colocando e mexendo. Para você ver a quantidade que você vai usar, né? Só para deixar o recheio, assim, moiadinho. Para não deixar ele seco. Porque, senão, não fica lá na torta seca. Aqui, ó. O mesmo tanto que eu já coloquei, já deu, ó. Fica moiadinho. E agora, tá prontinho. Bom, meninas. Deixa eu mostrar para vocês a massa. A massa foi nada. A gente comprou ela. Talvez alguém nunca comprou, né? Não viu? Ela vem assim. Desse jeito aqui. Vem nesse plástico. E ela é bem delicada. Aí, você tem que deixar ela fora da geladeira. Para ela descongelar, né? Para ela ficar boa, mas assim, assim. Eu vou estar montando o meu aqui, nesse Marinex. Porque eu vou usar só essa massinha, né? Pequena. Agora, se você for fazer um tabuleiro maior, para mais gente, você tem que comprar mais massa. Comprar umas duas, né? Aí, eu vou estar colocando aqui. Essa massa aqui. Aí, ó. Eu peguei ela lá, né? Eu larguei. Não gravei para vocês colocando aqui. Porque eu tive que deixar o telefone, né? Para mim, negociar, ajudar ela. Ela fica assim, ó. Aí, sobrou essas barrinhas aqui. É porque você vai voltar ela para dentro. E pôr o restante. Agora, vamos colocar o recheio. Vou pegar aqui. Agora, vamos colocar o recheio aqui. Vamos ajeitar. É muito simples e rapidinho. E pensa no tanto que fica gostoso. Aí, você pode fazer o recheio de carne moída. O que você quiser. Calabresa. Agora, eu vou adicionar um pouquinho de mussarela aqui em cima. E agora, nós vamos fechar ela assim, ó. Vamos pegar a barrinha que sobrou, né? E vamos fechar. Aqui, eu tenho uma gema de ovo e um pouquinho de azeite. Aí, nós vamos pincelar aqui. Aqui, nós vamos pincelar e vamos deixar descansar 20 minutos. Para depois, nós levar no forno. Descansar para deixar fora da geladeira, viu? Não precisa ser na geladeira, não. Deixa descansar. Prontinho. Prontinho. Já passou os 20 minutos. Agora, eu vou levar ele aqui no forno. Vou ver quanto tempo fica no meu. O meu forno já está pré-aquecido. Aí, é de forno para fundo, hein? Bom, meninas. Aqui, eu tirei do forno. Né? Agora, está quente. Aí, eu vou cortar aqui para vocês verem um pedaço, né? Vou mostrar para vocês. Vou pegar esse pano aqui de prato aqui. Porque está muito quente para me firmar aqui. Eu não consegui tirar. Agora, vamos colocar aqui. É para vocês verem o recheio dentro. Nossa, ficou uma delícia. Bom, meninas. Aqui, agora, eu já pus aqui no prato, como vocês viram. É uma receitinha simples que eu fiz. Rapidinho. Usei essa massa folhada aqui. Vocês podem fazer na massa em casa, como eu falei com vocês. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Beijos. E até o próximo vídeo. Não esquece do like, não, viu? E até o próximo vídeo.